O Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo celebrou no dia 16 de setembro, na Assembleia Legislativa da Capital Paulista, seus 85 anos de atuação. Claro que é uma honra estar à frente dessa entidade que há tantos anos, tanto faz, tanto fará ainda pelo corretor de seguros, pelo profissional, pelo empreendedor corretor de seguros. De fato, comandar a entidade numa data tão comemorativa é uma honra, mas que também dá a exata noção da responsabilidade que temos para o futuro. Com a participação de grandes nomes do mercado de seguros, a cerimônia contou com a presença do presidente da FENACOR, Armando Vergílio, do presidente da CNSEG, Márcio Coriolano, do presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, do presidente do SindiceG, São Paulo, Mauro Batista, do deputado estadual, Adalberto Freitas, do vereador, José Polici Neto, e do secretário em exercício da Casa Civil do Estado de São Paulo, Antônio Carlos Rizek Maluf. Esta entidade, ela contribuiu sensivelmente para o crescimento e desenvolvimento do mercado de seguros no Estado de São Paulo e também, por que não dizer, como sendo o maior mercado do país para o próprio Brasil. Eu acho que mais do que uma marca histórica, uma conquista dos corretores, essas jornadas de 85 anos, é a importância, na verdade, que isso significa, não apenas olhando para trás, olhando para frente, a contribuição que o corretor de seguros tem para levar a todos os rincões do país a proteção que o brasileiro merece e precisa. Em uma noite especial, na qual foi destacada a importância do Sincor São Paulo para o mercado de seguros nacional e sua bela trajetória de sucesso ao longo desses 85 anos, foi feita com muita comemoração a obliteração do selo e carimbo comemorativos aos 85 anos da entidade em parceria com os Correios. Uma instituição que tem o privilégio de completar 85 anos de êxito e de contribuição para a indústria de seguros. Trabalho de muita gestão e também de muito companheirismo. Parabéns, Sincor, parabéns, Camila e toda a sua diretoria. Em uma noite de muitas homenagens e congratulações, o Sincor atua desde 1934 em prol dos corretores de seguros, ajudando e lutando pelo profissional a enfrentar os grandes desafios do mercado. Na ocasião, o sindicato foi muito elogiado e parabenizado pelos seus 85 anos, valorizando e auxiliando a categoria dia após dia. Fica aqui mais uma vez o parabéns da Sul América para os corretores de seguros pelos 85 anos do Sincor e o desejo e a certeza que essa trajetória do Sincor vai ser cada vez mais crescente e ter mais peso no mercado de seguros brasileiro. Venha para o Sincor de São Paulo. O pessoal está fazendo uma gestão extraordinária, muito responsável, realmente prestando serviços a você. Música 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 Música